Meu amigo e minha amiga, o nosso entrevistado de hoje é um dos melhores guitarristas brasileiros e, principalmente, bom a ponto de ter uma carreira internacional consolidada. Eu estou falando de Rafael Moreira, o guitarrista que já trabalhou com Stephen Tyler, Paul Stanley, já participou de vários programas americanos musicais e é exatamente com ele que eu e Paulo Barom vamos ter a nossa tradicional entrevista, que, na verdade, é um papo de boteco. Presta atenção. Congresso de Music Business, tudo o que você precisa entender para transformar sua arte em Business. Faça parte agora do maior congresso virtual de show business. Em esse congresso, eu convidei a grandes amigos que já fizeram parte da minha história no show business. Vocês vão ter aqui pessoas que são donos de casas de shows. Vocês vão ter aqui artistas renomeados mundialmente. Eu convidei muitas pessoas importantes. Trouxe todas elas. Com eles, nós saberemos o caminho certo que deve ser trilhado. Quais foram seus acertos? Quais foram seus erros? E como que eles deram volta? E como se criaram essa estratégia? Você não pode ficar de fora. Meu amigo e minha amiga, temos mais um convidado muito legal nessa série de entrevistas que nós vemos, que a gente vem fazendo aqui no nosso canal. Quero, mais uma vez, contar com a presença do grande Paulo Barom. Boa tarde aí, Paulo. Boa tarde, Regis. Boa tarde, Rafael. E eu quero anunciar a presença aqui de um grande guitarrista, grande guitarrista e muito bem sucedido. Um brasileiro que tem a carreira internacional já consolidada. Claro que você assistiu aqui a abertura, você já sabe quem é, que é Rafael Moreira. E aí, Rafael? Muito bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui ao nosso papo. Pô, que legal participar aqui, Regis. Obrigado por me receber. O Paulo também, né? A gente bateu um papo e eu agradeço vocês por me receberem aqui. É um prazer estar aqui. Legal. Como sempre, quem acompanha as nossas entrevistas sabe que a gente não tem pauta, não tem nada. A gente vai conversar aqui. E o Rafael, para quem não sabe, e muita gente aqui no Brasil, infelizmente, ainda não sabe disso, vai saber a partir de agora. O Rafael é um dos guitarristas que tem brasileiro, que tem uma carreira já bem estabelecida lá fora. E é muito conhecido lá fora, a ponto de ser contratado por grandes artistas, como Paul Stanley, na carreira solo dele, Steven Tyler na carreira solo dele, pela Pink, que é uma das grandes cantoras dos últimos tempos, que você sabe que fez um show extraordinário aqui no Rock in Rio, aí eu já falei sobre isso. E o Rafael Moreira é um guitarrista brasileiro que não teve medo de dar as caras e sair da cidade dele lá de Cambará, no interior do Paraná, e ganhar o mundo. E quando digo ganhar o mundo, é se estabelecer no concorridíssimo mercado americano. Então, meu caro Rafael, eu quero começar esse nosso papo perguntando a você o seguinte, a gente sabe que as grandes transformações na vida das pessoas, na grande maioria das vezes, elas acontecem a partir de pequenas atitudes, que muitas vezes você toma, na época você não tem a real dimensão disso, mas lá na frente você vai olhar para trás e vai falar assim, pô cara, se eu não tivesse feito isso, eu não teria chegado onde eu cheguei. Você consegue nos dizer qual foi uma pequena atitude que você teve, que acabou se transformando meio que num efeito tão legal, tão bacana, que resultou na tua carreira aí fora? É, pô, obrigado pelas palavras, Regis, de me receber aqui, o Paulo também, e cara, eu acho que são prioridades, né? Quando eu era um garoto, eu comecei a tocar com seis anos, cantar com quatro, minha mãe é compositora e tal, meus irmãos tocam também, né? Então a gente tinha uma banda, eu era um garoto com guitarra, meus irmãos também, bateram abaixo, mas eu sempre coloquei isso como prioridade. Eu fui um garoto normal, gostava de futebol, joguei futebol, fiz as coisas normais, mas a prioridade era a música. Então quando chegou uma época da minha adolescência, que eu estava morando em Curitiba, né? Eu fui morar em Curitiba, do interior do Paraná, fui para a capital, eu colocava a música, os ensaios da banda, né? Tocar como prioridade. Então, isso eu acho que foi muito importante em todos os aspectos. Perfeito. Você, na época em Curitiba, você já estava, você tinha uma banda meio de jazz, meio de fusion, né? Que era uma banda chamada Lex Bluthor, né? Isso? Essa foi a primeira banda que eu tive quando eu me mudei para Curitiba, que não era a minha própria, a minha banda principal, era um projeto paralelo já, né? Pois é, mas você já levava esses ensaios a sério da maneira como eu estava falando. Muito, eu lembro que a minha primeira banda de rock era, foi com meus irmãos, né? A gente começou a tocar em Curitiba também e depois a gente começou, a gente teve uma banda chamada Ícaros, que a gente tocava metal, música original e covers, né? Aí eu saí dessa banda e fui fazer uma outra banda, uma banda minha de metal com os amigos, chamada Nosferato. E ele foi muito legal, mas, cara, eu sempre coloquei a música como prioridade, mesmo amando muita coisa diferente, né? Tomar cerveja com os amigos. Tudo, cara, tudo que a gente gosta, música, na hora do vamos ver mesmo, eu colocava como prioridade. E algum não. Entrando aí, você, em Curitiba, quando você fez aquela banda, era de trash metal jazz. Como que é? Trash metal jazz. E tinha rap, né? Tinha o rap também. O Thiago Brisola era cantor e ele cantava rap também, que era uma época que a gente tinha o Run DMC, tinha o Anthrax, tinha uma galera fazendo isso, né? E a gente era garoto, a gente gostava de tudo isso. Então, a gente tentava misturar, mas era um lance um pouco mais progressivo, assim, mais uma coisa de, mais até michuga, metálica, uma coisa mais moderna, entendeu? Que a gente já estava querendo fazer na época. Rafael, tem uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, e isso é uma coisa que às vezes a gente fala aqui, para alguns músicos, aliás, para muitos músicos de sucesso, muitas vezes é fundamental o apoio dos pais nesse início. E às vezes, quando a pessoa não tem o apoio dos pais, a pessoa às vezes pode chegar lá, mas o caminho é um pouco mais difícil. Você certamente, eu tenho quase certeza absoluta que você teve o apoio dos seus pais, primeiro porque a sua mãe era pianista erudita, se eu não me engano, né? E, fatalmente, eles não teriam deixado você se mudar para Curitiba se eles realmente não acreditassem no teu potencial e como músico. E você acabou de falar agora, cara, que você também adorava fazer coisas diferentes, assim como todo mundo, você jogava futebol, isso aqui, blá, blá, blá. E, certamente, eu, a julgar pelo estilo que eu conheço de você, porque, inclusive, eu tenho até hoje a minha edição aqui do Estre Guitar. Primeirão, primeirão. Você mandou para mim isso aqui quando a gente foi fazer aquela matéria na Couveia Guitarra com você. Está aqui, está aqui, né? Está aqui, né? É, exatamente. Então, e vendo o tipo de carreira que você teve, o Rafael, foi muito importante para você ouvir diferentes tipos de som. Por exemplo, música brasileira. Eu não sei, de repente você, ao mesmo tempo que você gostava de metal, você, de repente, sei lá, ouvia Milton Nascimento, ouvia MPB, ouvia jazz, ouvia... Esse tipo de abertura de ouvidos foi fundamental para você, né? Então, primeiramente, eu achei bacana essa pergunta porque meus pais não... Meus pais me apoiaram, apoiaram a todos nós, né? Os filhos, assim... Meu pai não vai me dar uma Gibson, mas ele vai falar, cara, vai fazer o que você gosta, vai ser feliz, cara. Entendeu? Então, isso foi muito importante, né? Eu não tinha equipamento bom na época. A gente não ligava para isso. O negócio era tocar e fazer som na garagem. E eu comecei com rock, né? Com Kiss, com Rolling Stones, com aquele rock clássico inglês que a gente gosta. É difícil... Queen, né? Aquela coisa toda, né? Brian May, cara. Todo mundo. Deep Purple. E minha mãe também, ela é uma compositora, começou com clássico. Então, a gente escutou muita coisa legal que não era só rock, né? A gente era exposto a tudo isso aí. Então, desde pequeno, a gente já tinha uma cabeça bem aberta em relação à música, apesar da gente gostar de metal e de viver essa vida do metal, né? Mas, pô, com 13 anos, 12 ou 13 anos, eu vi o T-Korea, né? Naquele Free Jazz Festival. Sensacional. O Frank Gambale tocando guitarra, Dave Weckle. Esses caras destruíram, cara. É legal demais. Falei, cara, eu só toquei o começo da coisa. Eu vou ter que mergulhar aqui. E depois que você mergulha, você nunca mais volta com a mesma cabeça, né, cara? Você acabou. Você já destruiu os muros que tem em volta de você. E é isso, cara. Mas, depois que eu lancei esse primeiro disco do Acid Guitar, que eu já tava tocando no Baked Potato, que é um bar clássico aqui em Los Angeles, Alan Roseworth. Todo mundo sempre tocou lá. Então, eu já comecei a tocar minhas gigs próprias. Cara, eu voltei e falei, cara, eu tenho que ter meu grupo mesmo, né? Um jeito de eu poder tocar metal, rock, progressivo, minhas músicas. Então, eu montei o Magnético. Que a gente já lançou dois discos. A gente já fez do Neko Kiss, com Steel Panther, King's X. E tem sido legal. King's X é sensacional. Uma das minhas bandas favoritas. Cara, você sabe que a gente ficou muito amigo do Doug Pinnick, que é o baixista, né? O Danhoto. Porque ele começou a morar em Los Angeles. A gente teve muitas jams aqui, né, Paulo? E Regis, com essa galera toda do rock, né, cara? Que eu tava muito envolvido com a Pink, com a Cristina Aguilheira, que foi minha primeira gig. E essas gigs de você tá meio all around, que faz parte do que você me perguntou. De ser aberto pra você assimilar estilos e poder ser um chameleon, né? Um camaleão, assim. De poder tocar e fazer os trampos que, na época, não era nem um gol meu, cara. Eu era um cara de banda, de escrever. Isso caiu, assim, de repente, em Hollywood. E eu... Cara, como que eu não vou fazer? Preciso trabalhar, cara. Mas eu entendi que o primeiro contato, assim, que você chamou a atenção nos Estados Unidos foi quando você participou daquele programa Rockstar, né? E aí o David Navarro, que foi o primeiro que ter... Seria teu padrinho, vamos chamar assim, porque ele que foi falando aí, esse cara é o melhor guitarrista do mundo. Por quê? Como que aconteceu isso? Ele teve uma TV e, de repente, porque ele postou... Pelo que eu entendi aí, foi teu primeiro contato onde todo mundo olhou pra você, certo? Cara, foi... Paulo, pra ser sincero, eu já tava fazendo muita coisa nos Estados Unidos, né? Por causa da Pink e da Cristina Aguilheira fazer Saturday Night Live. E a primeira gig minha foi com o Christopher Walken, como o rosto do SNL, né? Do Saturday Night Live. Então eu não consegui entender. Era muito garoto. Você não... Mas... Aí fui fazer turnê com a Pink... Não, com a Cristina, com a Pink, com outros artistas, né? O Mark Anthony, que era ganhador de Grammy também, que era o ex-marido da Jennifer Lopez, que era um lance de salsa pop. Eu falei, legal, vamos lá. Quando que eu posso montar minha banda de rock e fazer uma turnê, né? Você tem vontade de tocar rock'n'roll, mas você também... Eu acho bacana você ter... É o que o Regis falou, ter essa cabeça aberta, porque você não sabe onde você vai chegar. Então eu sempre mantive as prioridades, né? E as vontades. Sempre assim, ali. Se eu tiver uma oportunidade, eu sempre vou tentar fazer o melhor. Mas o show Rockstar Queen Excess, o que aconteceu? Quando eu peguei esse show, até o Steve Luketer do Toto fez o teste pro show. Todo mundo fez o teste do show. Mas quem pegou o show fui eu na guitarra. Então eu fiquei muito feliz, muito assim... Difícil a gente repartir, né? Pô, a gente tá longe da família, dos amigos. E a gente quer repartir essas experiências, né, cara? E isso aconteceu naturalmente. O Dave nunca foi um amigo meu. Era um pouco mais velho. É guitarrista também. Você sabe como é que é o guitarrista? E ele é muito doido. É. Ele é muito doido, cara. As pessoas que... As pessoas que convivem com o Dave Navarro, ele é muito doido. Ele, inclusive, pra quem não tá nos assistindo aqui, cara, ele gravou um piloto de uma série que era meio The Osborns. Certo. E era com ele. Cara, que é um negócio completamente biruta. É um reality, né? É um reality, é. É um reality. E aí... Claro que esse reality não foi aprovado, porque, assim, era um festivo. Tem isso que tá disponível hoje, esses capítulos? Ele não foi aprovado. E o cara era muito louco, cara. Era um moleque meio mimado, assim. Cara, é muito... É aquela imagem que a gente tem que é completamente diferente do que você imagina do... Agora... Oi, Paulo. Você quer falar... Você quer falar alguma coisa? Não, não, não. Eu tô completando isso que falar do Dave Navarro sempre foi um botão, né? É, só pra terminar, cara. Eu não tinha ideia que o Dave Navarro, quando ele falava as coisas, dava um elogio, que eu não sabia de nada. Eu tava lá no palco. O cara falou um negócio. Eu falei, cara, ele falou isso ao vivo? E não tinha conexão nenhuma. Apesar do nosso camarim, assim, da banda, nossa banda da casa e do Dave era um próximo... Mas não tinha um relacionamento amigável. Era amigável, sempre foi. Mas, assim, não é um relacionamento da gente sair pra tomar uma. Não, não, não. Isso não existe. Não é amigável. Isso não existe. Mas, ó, tem gente que é assim. O Tommy Lee era um cara legal. Tommy Lee eu encontrei quando a gente tava gravando um dos discos da Pink. Ele foi fazer a segunda temporada do show, do Rockstar, que eles tiveram que colocar uma banda, inventar uma banda, né? Porque o Inexcess era uma banda... Não era uma banda de rock pesado, mas tinha um catálogo de hits. É. Então, pra ele... Porque, na verdade, é bom a gente explicar aqui pras pessoas, porque esse programa a respeito do Inexcess não passou aqui no Brasil. Na verdade, era um programa pra escolher o novo vocalista. Exatamente. E era o novo vocalista, não era nem o cara que substituiu o Michael Rush, que era o tal de John Days. Era pra escolher o cara que iria substituir o John Davis. Não era um negócio assim? O papo era... É que eles nunca conseguiram afirmar um novo vocalista, como o E.C. que se fez, ou o próprio Iron Maiden. O próprio Iron Maiden deu certo. O Inexcess... Ah, não. Rafael, Rafael, essa história de concurso pra vocalista do Iron Maiden é uma das maiores lorotas que é contada. E é tudo mentira, não teve concurso nenhum. O Ben Seu Ben já estava escolhido. O que eu quis dizer é que quando o Paul Diano saiu, o Bruce Dixon deu certo. Ah, sim. Tá, tá. É que o Inexcess não funcionou assim, né? Então eles foram pra ver esse show e algumas das vezes que eu conversei com o pessoal da banda, que são irmãos também, tem três irmãos. Irmãos Ferro. Eles estavam um pouco assim... Não é fácil pro cara se expor num reality show nos Estados Unidos pra contratar um vocalista novo. Pra eles era um mindfuck, né? É, exatamente. E aí o segundo show com o Supernova, a ideia era fazer um Stone Temple Pilot, saca? Tipo uma banda grande procurando pra um outro vocalista. Que aí o show... Cara, eu não sou a favor desse tipo de show, porque... Mas a gente tá trabalhando. Meu amigo, é show business. Estamos trabalhando. É isso aí. Porque o grande morte, eu acho que você deve ter percebido isso, Rafael, é que quando você trabalha nesses... Quando você entra nesses programas, e isso vale pra qualquer programa musical, seja americano, e aqui no Brasil também, o que interessa é a audiência do programa. Se a coisa vai vingar ou não, isso é outra história e normalmente não vinga, né? A gente sabe disso. Você pode falar, vamos escolher o vocalista pra não sei o quê. Isso é bobagem. Agora, uma coisa que certamente as pessoas que estão assistindo a nossa entrevista vão perguntar é como era o relacionamento com esses artistas com quem você trabalhou. evidentemente que a gente vai perguntar isso pra você ao longo do papo, mas assim, a primeira coisa que me vem à cabeça e eu acho que é o que tá todo mundo perguntando nesse exato momento é como é que um cara que saiu aqui do Brasil, guitarrista, dos bons, foi pros Estados Unidos, tocou naquele circuito de clubs que existem em Los Angeles, são vários, como é que você chegou como é que você soube, porque o teu primeiro trabalho como sideman de artista grande foi com a Cristina Aguilera, correto? Sim. Como é que você soube da audição, como é que foi a audição, quem realmente escolheu você, vamos por partes, vamos começar por isso, como é que você soube dessa audição? Então, como eu falei anteriormente, eu não tava pensando em ser um sideman, nunca me passou pela cabeça, porque eu sempre tive essa personalidade de ser o próximo cara, eu queria, o sonho é esse, né? Eu sempre gostei de todo mundo, cara, de Steve Vai, de Malmsteen, porque depois de todas as bandas inglesas, esses caras se levaram a guitarra um pouco, né, num outro patamar assim, de técnica, essas coisas que quando você é um garoto de seis anos, você vai à loucura. Ivan Halen, Joe Soprione, é, isso daí, e, cara, e quando eu fui estudar lá fora, né, eu abri a cabeça, cara, eu aprendi outras coisas, eu ia fazer aula de, eu ia nas aulas de jazz e me ferrava, cara, não tava nem aí. Você chegou a fazer a Berklee ou a Julian, alguma coisa dessas coisas? Eu fiz o EMI, o MIT. Ah, você fez o EMI, tá. Aí eu ganhei uma bolsa, olha, a minha graduação, quando eu me graduei, eles escolheram a minha banda, eu já montei uma banda quando cheguei na escola, que era um Power Trio, com Drop D, por isso que as pessoas falam Kings X, Kings X, mas eu não lembrava os casos, depois fui conhecer o Doug, a galera, bom, é uma outra história que eu queria falar pra vocês, mas voltando, é, cara, eu comecei a aprender muita coisa que eu achava que seria bom pra mim, por causa do T-Corea, por causa dessa galera toda, eu comecei, cara, eu tô aqui, eu vou nas aulas de rock pra curtir, eu não tô indo pra aprender porque não tem muito o que me ensinar aqui, isso é uma realidade, entendeu, a gente já tocar desde os seis anos, você tá com vinte, você tá tocando alguma coisa, então, eu me sentia bem nesse sentido, mas eu queria aprender, cara, eu queria aprender jazz e tal, isso me, me ajudou muito nessa all around, né, de ser um all around guitar player, e aí, cara, depois de um ano, assim, um ano e pouco de experiência local em Los Angeles, de tocar outras gigs aqui e ali, eu comecei a tocar no Bake Potato, minha própria gig, tocando essas composições que você tem aí, com vários músicos, cara, vários músicos que, mais velhos, eu vou fazer uma pausa, para quem não conhece o Bake Potato, um dos bares, pode ser um clave, tá, onde só músico muito talentoso toca aí, estamos falando de artistas que realmente, não é qualquer um que vai tocar aí, ele é super bem escolhido, existem todos os melhores guitarristas, eles querem tocar aí, jazzistas, bluesistas, por quê? Porque é um reconhecimento à música realmente, então as pessoas que vão aí, é como se fosse um clube, mas intelectual, vamos falar assim, onde todo mundo sabe que se você vai tocar no Bake Potato, você realmente está sendo reconhecido como um grande músico, independente se você está tocando uma grande banda, a oportunidade é você tocar no Bake Potato. Bicho, o lugar onde tinha show do Alan Woodsworth, amigo? Então, Regis, um dia, eu tenho a foto quando a gente é, isso há 20 e poucos anos atrás, garoto na frente do Bake Potato com Andy Summers, Alan Roswell e Rafael Moreira, eu falava, para mim aquilo já era uma conquista. Matou. E eu não, tipo, cara, eu estava trabalhando, fazendo gig para sobreviver, tocando outros estilos de música, às vezes fazendo uma coisa sozinho, solo, para sobreviver, não tinha nada e estava querendo tocar. Música, para mim, sempre foi, assim, uma prioridade, e esse lance demorou um pouco para mim entender o lance do show business e de fazer arte. Tem gente que consegue, e tem gente que tem que comprometer tudo para poder virar um business. Então, tem vários ângulos que o Paulo pode conversar, a gente pode bater esse papo, mas, dessas gigs do Bake Potero, que eu comecei a conhecer outros músicos de um pouco, assim, de outros gêneros, de gêneros, eu fiquei sabendo, o Tecladista, um amigo meu que estava tocando, ele tocava com a Cristina, cara, ele contava as histórias, cara, a gente está aqui no ensaio tocando a mesma música por 12 horas para tocar no Jay Lennon, no Jô Soares, seja lá qual for o tipo de show. A mesma música? Para tocar direito, porque você só tem três minutos e meio para tocar aquela música. Então, é ensaio o dia inteiro, os músicos lá para tocar com a Cristina, mas a gente ganha tanto e tal, eu falei, cara, porra, eu ia fazer essa gig tranquila, seria bacana, por causa de, tipo assim, me dar uma independência, monetária, para mim estar tranquilo e poder sobreviver e fazer minha música. e, cara, de repente, eu consegui essa, eu fui chamado por um amigo num paid phone, num orelhão da escola, o cara me ligou lá em casa e falou, cara, o pessoal está fazendo uma audição aqui no SIR, que é um dos antigos lugares de ensaios, que todo mundo ensaia, já saia de lá. Os galpões, é uma série de galpões. Esse também tem o Center Staging em Burbank, então tem vários lugares bons assim, né, Regis, esse era um deles e ele falou, cara, vem aqui, que eles estão fazendo uma audição para músicos. E eu já estava de saco cheio, cara, eu estava pronto para ir embora. Quanto sábios você tinha naquela época? Oi? Eu estava com 4, 24, eu estava já assim, porque quando você tem 13, 14, você acha que alguém vai te descobrir quando você tem 16? E 16, 19, ninguém descobriu nada até hoje, cara. Assim, com respeito a todos, eu estou aqui, cara, sempre colocando a cara para bater, colaborando e fazendo meus shows, mas... E você foi para a audição sem se inscrever previamente, você apareceu lá? Nada, fui lá sozinho com a guitarra e o pessoal, cara, tinha muita gente, tinha professor do EMAI, lá, na época, nessa audição, e eles me colocaram junto com... Eles fizeram um... Eles chamam de ensemble, né? Que eles colocam um baterista, um baixista, todo... Ah, vamos ver vocês tocar, vamos tocar, e aí o cara fala, vamos fazer um groove aqui... Isso é muito legal, né? Que é a escola americana de conseguir tocar junto, cara, que nem um trem, a gente toca por duas horas, você nem sabe que a gente está ali tocando groove, isso é uma escola americana que eu... fico muito feliz de poder participar e entender essa essência, cara, porque foi na hora ali, né, Regis? Foi uma coisa assim, ó... Então, mas assim, mas aí quem te escolheu, e uma coisa que a gente precisa desmistificar também, é que muitas vezes as pessoas aqui no Brasil, eu acho que quem escolhe é o próprio artista, e na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes não é, é um diretor musical, né, provavelmente no caso da Cristina Aguilera, foi um diretor musical da banda que chegou aí pra você e falou, ó, você está dentro, não foi? Foi mais ou menos isso, porque essa audição não era pra ninguém, cara, os caras me tiraram de cento e poucas pessoas, aí o cara falou, faz um solo aí, você, aí, porra, depois de tanto tempo tocando guitarra, de ter experiências, eu disse, pô, você é tranquilo, você sabe o que você tem que fazer, eu me senti bem, e me chamaram de volta pra fazer uma audição pra Cristina, quer dizer, depois de tudo isso, agora que você vai fazer a audição, né? Ou seja, você passou por uma triagem, uma peneira, uma peneira, né, pra usar um termo de futebolístico, você passou por uma peneira, e aí, mas aí, quando você foi chamada, você chegou a, nessas etapas de peneira, você chegou, por exemplo, a ser avaliado pela própria Cristina Aguilera? Ninguém sabia que era pra Cristina, ninguém sabia nada, hum, tá, e eu já queria ir embora. Isso é comum também, né, o pessoal coloca anúncio no jornal, o ICDC era isso, precisa de vocalista pra banda já estabelecida, aí o Brian Jones foi lá, era o ICDC. Muito louco isso, né, você não sabe, mas eu, eu não sabia, mas depois que eu soube, também eu falei com o tecladista dela, mas não recebi nenhuma ajuda, assim, só pra ter uma ideia, né, cara. Bom, enfim, quando eu fui fazer a audição, os professores, dois professores da minha escola estavam lá, eram quatro caras, né, e eu acabei pegando a gig, o diretor musical, nessa vez ele tava, na primeira era um cara, um manager, assim, um diretor musical que tava só escolhendo músicos pra fazer essa audição. cara, o diretor musical da Cristina na época é um cara que eu trouxe pra ser diretor musical do Paul Stanley, agora, e o pai dele é o cara que assobiava em todos os faroestes, cara. É mesmo? É, que trabalhava com Annie Marie Cohn, né, cara, se você ver... Annie Marie Cohn, meu, o maior mestre do... É, a associação do Annie Marie Cohn com o Sérgio Leone, por exemplo, é um negócio ontológico. Demais, Regis, e o filho do... Bom, o Alessandro Alessandroni era o cara que tocava aquelas guitarras de surf, assim, e assobiava nos filmes. Ele é o cara que o Annie tinha esse relacionamento. De Roma, o filho dele era o diretor musical da Cristina, mas um pouco mais velho, meio que mentor, assim, gostou de mim, a gente foi trabalhar com eles, não foi sempre tudo muito bom, mas, né, muitas, muitas dificuldades, às vezes, assim, de relacionamento, as pessoas, você tem que aprender, né, a gente é brasileiro, a gente tem que entender como funciona, devagar você aprende, né? Você tem que entender, na verdade, que você é empregado. Absolutamente. Você está entendendo? Se você não, se a pessoa não entende, aliás, eu não quero usar o termo empregado, você tem que entender que você é um funcionário. Você está sendo pago para fazer um trabalho. É, se você gostaria, gostaria de fazer um inciso aí. Nós, o Rezio, ficamos muito batendo na tecla do assunto do músico, que ele quer buscar um lugar para tocar e, de repente, ele não tem essa sabedoria nem sequer de comportar-se com o manager ou com os próprios músicos. Chega sempre todo orgulhoso e mal. Você falou uma coisa muito interessante. Eu tive que me adaptar, aprender os caminhos. Se você teve esse chegado arrogante, você se achando o cara mais foda do mundo, você acha que teria conseguido essa gig, como você chama, ou teria a sua história continuada? Eu acho que ninguém quer estar do lado de um asshole, de uma pessoa que não é legal. E o Rezio falou, é um trabalho, você vai lá, faz um bom trabalho e você volta. É muito rápido, cara, é muito fácil de ser trocado. É muito rápido e fácil. As pessoas não entendem assim, na nossa profissão. Eu me considero um cara, vou falar, o Rafa é um guitarrista de rock. eu gosto de rock, mas eu gosto de tudo, mas quando você está trabalhando nesse, às vezes esqueço as palavras em português, mas esse environment, o environment dos meus... O teu envolvimento com a... É, tipo assim, cara, você... O teu comprometimento com a coisa. Exato, naquela natureza que você está dentro, por exemplo, você está no grupo com a Pink. Você tem que ler o quarto, ler o lugar, ler o que que... O que que é legal aqui, o que que a Pink gosta. Tipo, você tem que ler a parada antes de você entrar. cada um tem um vibe ali, a gente respeita, e isso acontece quando você sai em Tunei com a tua banda, e você vê o teu tech falando, falando alto, está dando uma entrevista com um garoto novo, invadindo o seu espaço sem saber, tipo, e será que eu fiz isso quando eu tocava com a Cristina? Será que eu fiz isso quando eu toquei com a Pink, com toda essa galera? Você ficou quantos anos com a Cristina Aguilheira? Quanto tempo você ficou com ela? Cara, eu toquei com a Cristina, a maior turnê dela, antes dela dar uma pausa. Aí ela deu uma pausa, e eu fui fazer o outro Saturday Night Live, com o Christopher Walkins, foi demais. Você fez a turnê daquele disco Stripped dela? Que pra mim é o único disco que vale a pena ouvir dela. Não, não fiz, porque aí, o que aconteceu? Quando ela teve esse break, essa parada, pra fazer aquele dirty, né? É que eu não, cara, eu não sigo a carreira da Cristina. Tá, ok. Não é, assim, uma coisa que eu escute, mas nada contra, eu acho que ela é incrível. Mas, eu fui fazer, eu fui tocar com o Sisko, que é aquela a thong song, né? Que, inclusive, ele veio e foi embora, né? É. One Hit Wonder. E aí, eu peguei a giga da Pink, entendeu? Aí, quando eu peguei a giga da Pink, mudou, a coisa mudou. Quando eu fui fazer o teste pra Pink, quem era o diretor musical dela? Era o cara que era diretor musical da Cristina. Olha, quer dizer, já te conhecia, já sabia. Já me conhecia, e ele não ia me colocar na gig, porque ela não queria um cara, ela queria uma mulher, tocando guitarra. Ah, é mesmo? Quando eu fui fazer o teste, eu era o único homem, cara, só tinha mulherada lá fazendo o teste de guitarra. E eu peguei, cara, eu parei minha caminhonete, abri a caminhonete, tá cheio de coisa na caminhonete, tipo skate, né? Porra, eu sou um cara, vou andar de skate, vou surfar, eu gosto das coisas, cara, é normal. Tento viver minha vida, mas eu dou prioridade pra música. Sempre foi assim. Mas eu vi que, quando a Pink passou, e eu não sabia que ela, ela olhou dentro da minha caminhonete. E vi um monte de coisa que eu acho que ela curte, que ela é skatista. O marido dela é o Kerry Hart, que era um puta de um motociclista que faz os truques, os truques. Inventou vários daqueles jogos da ESPN, não é? X something. X Games. Exatamente. E a gente, pô, então, meio que, ela lembrou, né? Porque quando eu fui fazer a audição, quando eu entrei pra tocar, eu toquei uma música. Antes de eu tocar a música, quando eu escutei o som, cara, eu já sabia o que fazer, cara, pra fazer a música ficar pesada, rock and roll, que não era, era meio plástico, assim, a produção que eles usaram pra Pink. É, mas sabe o que acontece, o Rafael, só pra fazer um adendo, a Pink é uma daquelas artistas em que o disco, ele soa, não vou ser classificado, mas ele soa muito pop, e na hora que essas músicas vão pro palco, cara, isso adquire uma dimensão, não é uma dimensão roqueira, mas uma dimensão tão maior, que, assim, as músicas são muito mais legais ao vivo do que nos discos. Mas isso aconteceu ali, porque antes não tinha gente fazendo isso, né? Então quando eu fui fazer o turnê com ela, era 4, 4 de 12, rock, a gente canta junto, sem protus, sem um track, cara. Não, e ela canta pra caralho, bicho. Aí eu quero perguntar, ela, ela realmente canta enquanto está dando as peruas, as voltas e tal? Ela, ela, ela está cantando, tem alguém, vai, conta pra verdade aí. Olha, isso daí, Paulo, começou quando eu já estava pra sair da banda dela. Então o que eu digo pra vocês é que quando eu entrei na banda, eu trouxe esse rock, esse peso, porque eles não tinham ninguém assim na banda. Era tudo meio assim, R&B, soul music, a galera que estava tocando. Mas quando eu toquei na audição, os caras da banda falaram, acabou, acabou, acabou. Não, 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 acabou, vamos embora, não. E aí convenceram a Pink, tirar um tecladista, que era um cara, trazer uma menina pra tocar teclado e deixar como o guitarrista. Então eu trouxe esse peso do rock, que está até hoje, cara. Tem DVD disso, né? Você tem DVD com ela. Claro, foi uma fase bacaníssima, cara, me ensinou muito, assim. Agora, Rafael, Rafael, responde a pergunta do Paulo. Fala, Paulo. Ela cantava, não, ela cantava pra valer. Ela canta muito, cara, ela tem assim... Mas se ela canta, não pode, ela usa... Alguma vez você viu a Pink usando playback? Não, isso daí, a única coisa que acontece é quando a gente, mais tarde, foi fazer outras turnês, que às vezes você coloca um track ou outro do disco, mas ela vai cantar e eu vou cantar também, entendeu? É isso, é isso a pergunta. Agora, 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 agora está mais massivo ainda. Então, agora eu não sei se é tudo, tudo ao vivo. Eu acho que é, cara. Ela fez uma apresentação aqui no Rock in Rio que foi um negócio inacreditável. Sim. E assim, e a gente, até por, por experiência, e você sabe disso, cara, você está assistindo um show, cara, você sabe quando a pessoa está fazendo playback. Claro. Está na cara. E assim, e muitas vezes, e até, tem muito, tem muito fãs de banda aqui no Brasil, por exemplo, que ficam putas à vida comigo, porque eu falo, eu falei, bicho, meu, desculpa, o show do Muse é playback. Não, é que eles são tão perfeitos que parecem. Não, cascata. Então, assim, a Pink, você sabe por que a gente sabe que é a Pink mesmo? Porque ela, na hora que ela está cantando, girando de cabeça para baixo, no infrapresa, ela está ofegante na voz. Sim, sim. Então, quando você está ofegante, quando você está ofegante cantando, e cantando bem, mas ofegante, não é playback. Não, não é, não. Ela nunca usou playback no vocal de jeito algum. Tem track, sim. Ah, mas tudo é diferente. Só coisa para dar aquela, para a pessoa lembrar da música, porque você vai colocar uma guitarra, você vai colocar umas coisas que talvez não tinham e vai tocar ao vivo mesmo, né, cara. Mas você dá uma olhada numa, tem um clipe que a gente fez, eu acho que foi a primeira apresentação que eu fiz com a Pink, que foi fazer um tributo ao Aerosmith, o Aerosmith, né, tocando aquela música Janis Got A Gun. Isso. E a gente foi tocar ao vivo, estava cheio, acho que Papa Roach, Shakira, todo mundo fez também. Foi legal tocar para os caras, né, conhecer o... Os caras estavam lá, inclusive. Era um programa, acho que da MTV, ou da VH1. VH1. Cara, foi o meu primeiro show com ela, vou fazer um solo, ela me abraça, eu faço assim para o pessoal, a galera. Cara, muito bom, trazer essa coisa de ao vivo, de interação com a vocalista, de tocar, isso é bacana. Foi uma época que você teve uma convivência legal, cara, com ela e com a banda, porque você acabou de falar que você teve uns problemas na época da Cristina Aguilera, e eu imagino que seja um problema de relacionamento. Regis, na Cristina eu era garoto, foi tudo bem, foi a primeira experiência, o que aconteceu foi que depois que eu fui tocar com a Pink, a Pink foi cinco anos, a gente era mais próximo, assim, não tinha, não era a Cristina e a banda lá atrás, era a Pink e eu do lado dela cantando, a gente vai ser uma banda. E aliás, era uma bandaça, né? Era legal demais, tocando Janis Joplin, pra caramba. O batera era aquele Joey Kaye, que depois tocou com você? Não. O baterista, inclusive tem uma história do Joey, o baterista se chama Miles Johnson, e ele está na Itália hoje, ele era o tecladista, o Jason, que é também de igreja americana, os negros, que são incríveis. Malatros, né, bicho? Ah, eu fiquei, foi demais, assim, pra mim, poder estar tocando com esse pessoal e aceito por eles, como guitarrista. Aliás, você só tocou com o Batera Monstro, né? Porque também o Nate Morton, que tocou com você, no, 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 o cara é destruidor, cara. É, roqueiro, com aquele, com aquele fio de negro, assim, de tocar, de você sentir a música aqui, ó. Xará, eu vou falar um negócio pra você, bicho, sabe quando a gente vai encontrar um Batera negão que toca mal? Nunca. Sabe quando você vai encontrar um baixista negão, sem swing? Nunca. Sabe quando você vai encontrar um vocalista negão desafinado? Nunca. Quando você vai tocar um guitarrista negão sem, sem mão direita? Nunca. É legal demais, né? Isso você tem toda razão, o funk, a mão direita mesmo. Muitas das bandas, né, dessa época, dos anos 70, tinham guitarristas brancos, né? Porque eles queriam aquele lance do rock com a, com a base inteira negra, assim, de aquela, do funk, de baixo, de batera, com aquele coisa, aquela guitarra de Van Halen, assim. Então também teve muito disso, sabe? Nessa época minha de tocar com a galera, de poder experienciar isso e, cara... E por que que você saiu da banda dela, cara? Cara, é muito simples. Eu, eu, eu passei no teste do Rockstar. e eu já estava numa época que eu já estava cansado de tocar Get the Party Started. Não tem nada ali, Regis. Nada. Não tem nada, cara. Essa música, a gente faz o som ficar bom ao vivo. E ela canta muito. Mas eu, como escritor e produtor... A canção é magrinha, né? Como produtor e você é um cara que cria, cara, depois de um tempo, você precisa procurar outros ares para você crescer. E o Rockstar caiu como uma luva. Por quê? Porque o Steve Luketer estava lá. Era um amigo que vinha atrás... Ele não fazia parte do show, mas vinha dar um abraço, falar, cara, e o cara, eu falava, não acredita, o Steve Luketer, cara, esse cara tocou com todos e tem a banda dele. E ele é uma figuraça, ele é gente boníssima, figuraça. Todo mundo local, né, Paulo? Os caras incríveis, uma experiência. Eu adoro você. Às vezes que eu saia a conversar com ele, eu fiz turnê com o Toto, e, cara, conversar com ele era muito engraçado. Era um cara super simples, gosta de beber uma cerveja, conversar, e gosta de conversar muito, cara. Tipo, viaja contando histórias, é muito engraçado ele, né? Paulo, ele parou de beber, hein? Parou de beber? Ah, sensacional. Então deve ser melhor ainda. Pô, é bom, é ótimo pra ele, né? Mas era uma época boa, né? Não, ele parou de beber, porque senão ele ia morrer, cara. Exatamente. Ele bebia muito. O Steve, cara, o Steve era, o Steve é o que a gente chama aqui de, o Steve é daquele cara que a gente chama aqui que não dá pra acompanhar. Cara, eu tive várias histórias, várias, de levar ele na casa dele, eu sou amigo dos filhos também, e eu fiz um, a primeira experiência que eu tive de beber foi quando eu fui ser jurado daquele, da revista Guitar Player Magazine, né? Pra gente julgar o próximo guitarrista e tal. Então era o Satriani, eu, Richie Kotzen, e o Luke, que o Luke é dele. E eu me senti bem, Com o moleque, com a galera que eu adoro. A gente foi de avião, eu, o Richie e o Luke. Aliás, aliás, que time esquisito, hein, cara? Porque são todo mundo de personalidade diferente, né? O Luke é aquele cara que te convidaria pra tomar uma cerveja, o Satriani é aquele cara que você convidaria pra tomar uma cerveja, o Richie Kotzen, você provavelmente levaria ele num, sei lá, num centro de valorização à vida, porque o cara é deprê demais, né, Bih? Então, mas o Richie, eu conheço ele bem, né? A gente é amigão aqui, então ele tem esse lado aí, bem sombrio, né? É, mas gosta de tomar uma, sai, assim, um pouco, é um cara que gosta da gente, gosta do brasileiro, mas eu conheço ele há muitos anos, mas eu... Ele é mais introspectivo, Exato, exato, total, e o Luke é esse cara político, amigo de todo mundo. Tá tapando a cabeça. Mas, cara, a primeira vez... Então, uma coisa, Rafael, se você tivesse que se identificar com um desses guitarristas, será que Steve Luketer seria o cara que mais te representaria, por teu estilo, pelo que você faz, pelo que hoje você trabalhou com tantos artistas também como produtor, você é produtor, você também é compositor, o estilo de tocar, com quem que você, desses caras que você está aí, você se sentiu... Pô, eu me pareço muito com esse cara. Então, o meu cara principal, é só para terminar, a gente saiu do avião, o Luke e o Rich, a primeira coisa que eles vão fazer é entrar no bar. A gente foi para São Francisco, então, cara, eu passei com os caras o dia inteiro bebendo, e aí a gente foi julgar a competição da guitarra. Então, você imagina como é que foi, a experiência conhecendo eles. Mas, total, cara, foi muito legal para mim estar junto com os caras e curtir um pouco, porque, às vezes, uma vida para aqui, a gente continua, é bom para poder aproveitar isso, mas, a sua pergunta, Paulo, você me perguntou alguma coisa, eu dei um branco aqui. Você, você, você se pareceria, você se acha, mas um Steve Luketer, bom, você já sabe. Então, cara, olha só, as minhas influências, como eu falei para vocês, são aquele rock clássico inglês, o Wings Young, sabe, com aqueles vibratos, aqueles band animais, eu gosto disso, eu gosto de coração, eu gosto de emoção, eu me emociono quando eu escuto, eu quero causar emoção, cara, música é emoção, você tem que causar alguma coisa na pessoa, né, e um dos caras que eu mais gostei, quando eu tinha 11 anos, é o John Sykes, quando ele veio tocar com o Whitesnake, e aquilo me deu, me deu uma impressão, cara, o vibe dele, o vibrato, aquela, expressivo, né, outra, outro tipo de, 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 de jeito de tocar, de pegar a guitarra, o Luke, cara, o Steve Luketer, é um cara tão legal, é difícil de você não gostar, de escutar ele tocar, porque ele tem tantas influências, entendeu, é, o repertório é imenso, né, cara, é muito legal, ele sempre, você vai sempre assistir ele, vai ser sempre uma experiência, entendeu, porque ele tem muita coisa, para dizer, por causa do que o Regis falou anteriormente, você está aberto, você é o que você escuta, cara, você é o que você come, não adianta, falar para você, cara, se você não escutar, um certo tipo de som, vai ser muito difícil, você produzir esse som, porque não está dentro de você, você não escutou, você não tem essa experiência ainda. Você, você acha que foi isso, foi essa tua característica, aliás, foi essa, uma das características, que fez com que o Paul Stanley te escolhesse, para fazer a turnê com ele, da carreira solo dele, do Live to Win? Cara, Regis, é uma boa pergunta, eu estava, eu me senti muito confortável no Rockstar, de poder tocar a hora que eu quiser, aonde for, e entender que tem alguém cantando, respeitar, porque eu também canto, a gente respeita, a gente toca, quando não está cantando, entre, né, isso é legal, essa experiência de, eu acho que o Paul Stanley viu isso também, viu essa facilidade de palco, de, né, de não ter muita, você não se sentir confortável no palco, né. Não, e também tem aquela coisa que eles sempre valorizam, né, cara, que é o good looking, né, que é assim, a tua presença de palco, a tua maneira. A presença de palco, total, cara, porque a gente fez a vida inteira no Brasil, desde pequeno, o palco era meu, nossa, cara, falar pra você assim, eu adoro palco, eu gosto de tocar, eu gosto de me expressar, mas o Paul, cara, quando você vê uma banda que está tocando todas essas músicas, 15 músicas por dia em qualquer tonalidade, e aí, e os caras improvisando, assim, é difícil, pô, vou pegar essa banda pra mim, pô, vou chamar os caras pra tocar junto, vamos ver. Ele nem chegou a fazer audição, né, cara, ele chegou pra vocês e falou o seguinte, você, 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 o Doc, o Doc ligou, o Doc McGee, né, que é o empresário do Kiss, um cara super legal, inclusive, pô, eu fui abrir pro Kiss com o Magnético, já fui em turnê, fui fazer o Cruzeiro do Kiss, quatro vezes, o Kings X virou fã do Magnético, comprou uma camiseta, usam uma camiseta, chamam a gente pra sair com eles, pra tocar, isso pra mim é a validação que eu queria, do próprio artista falar, cara, que banda legal, porque se eu depender do público, que eu ainda não consegui chegar no público, pra julgar uma coisa que ele ainda não sentiu, não viu ao vivo, não sabe o que que é, eu não posso esperar isso do público, né, mas o Paul veio assistir a gente, sentou na primeira fila, eu sei que isso causou um impacto nele, dele, pô, o que que esse cara tá fazendo, o que esses caras tão tocando, cara, é diferente do Kiss, né, diferente do que o Paul. Sim, ele provavelmente sentiu que havia uma química entre vocês tão forte, que ele falou, cara, eu vou sair em tornei solo, eu vou fazer audição, eu vou pegar a banda que tá pronta. O inteligente dele, e o Nate, tocou muito comigo, o Nate Morton, como baterista do Magneto. Eu volto a dizer, cara, assim, eu sou batera também, eu vi o Nate tocando, é um negócio impressionante, cara, a bateria do cara fica, fica chacoalhando, cara, enquanto tá tocando. Mas você deve, você tem essa conexão, como baterista, você entende, você sabe o que que o cara, como é que o que você gosta, né, e o cara, a primeira coisa que o Paul, porra, e aquele feel, dos negros, assim, mas tocando rock, cara, aí eu falei, cara, não tem coisa mais legal, tem alguns bateristas que tem esse lance, que a gente pode conversar, mas eu acho importantíssimo, cara, a qualidade, a intuição do músico, que pode ir lá tocar metal, e sabe tocar metal melhor, porque ele entende o que que precisa ser feito, cara. Exatamente. Pra fazer aqueles, o Thresh Metal, Breakdown in Half, né, você tem que pôr o feel direito, em tudo. Exatamente. Então, a primeira coisa que o Paul me falou, cara, que me marcou até hoje, e eu respeito ele isso, eu respeito ele por isso, bastante, assim, tô tocando com um cara que eu, é razão porque eu comecei a tocar guitarra, que é o Kiss, então é um negócio um pouco, é, é, é intimidador, né? Porra, fui jantar com o Paul, eu, o Nate, todo mundo da banda, do Rockstar, todos nós. e o Paul tá sentado ali, Paulo, de, com a camisa aberta, né, com o pelo, é o Paul Stanley, velho, eu falei, cara, que cara mesmo, camisa aberta, do jeito que a gente via, né, eu fiquei... Passou um filme na tua cabeça, né, nessa hora, né? Eu acho que mais do que qualquer outra pessoa que tava ali, cara. Que coisa que impactou, em todo esse tempo que você esteve, bom, você já, depois já tem amissado, agora você está com ele, mas, que em aquela época, que foi assim, o que mais impactou do Paul Stanley? Cara, o Paul Stanley, a primeira coisa que ele me falou no palco, no ensaio, que eu ia te falar agora, é isso, cara, ele falou, Rafa, só pra você entender, eu preciso de toda atenção que eu posso receber. Eu respeito ele, porque ele sabia que eu tinha essa presença, ele sabia que eu era um garoto que ia tocar, não ia lá pescar a atenção, não é isso, né, cara, você não é um palhaço, você é um cara que quer causar emoção e fazer um bom show, é só isso. E ele me falar isso, eu achei mal, achei legal, que bacana que ele está admitindo que ele precisa, e pra mim não tomar muito isso. É, pra você não ficar over, né? Não, lógico, e a gente não é na intenção... Você não precisa ficar que nem o Noel Gallagher, do ex, fica parado lá, né, tocando, parece que os dois estão esperando o ônibus chegar, mas também não precisa ser o, sei lá, o Ricky Nielsen do Chip Tripp, né? É, tem uns caras meio chatos, assim, pô, tem que entender, né, cara, você tem, é uma pessoa que está te contratando pra tocar e fazer parte disso e talvez fazer uma, adicionar coisas boas pro projeto, não é pra... Você é um funcionário e o presidente da empresa chega pra você e fala assim, ó, cara, a gente vai ter encontro com os clientes uma vez por mês, tá? Não beba, fica na tua. Se ele tiver causando problema, lógico que você vai falar. O problema é que ele veio falar comigo no primeiro dia, porque ele viu no Rockstar, ele assistiu, então eu entendi na hora, porque eu já estava tocando com a Pink por muito tempo, inclusive a minha saída da Pink foi tranquila, foi, eu falei com o manager dela, que, pô, cara, já, né, depois dessa, e ela não foi, não foi, ela não estava feliz, ela falava uns negócios assim, ao vivo, assim, ah, o Rafa vai sair da banda, o Rafa tá indo embora da banda, ele vai ser um Rockstar, eu falei, nossa. Ela falava isso no show. É, eu ficava meio chateado, assim, porque eu não, eu tava saindo, cara, porque a gente vivia uma vez só, né? É. Mas provavelmente, mas provavelmente, Rafa, ela falava isso, porque ela gostava tanto de você, que ela ficou puta de perder. É, eu, 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 eu encontrei ela esses dias, é, sabe, parece que a gente nunca se separou, assim, a gente na praia, tava com os amigos, jogando futebol, a Pink na sacada da casa, a lixa, não sei o que, nossa, foi, parecia que a gente tava no mesmo, não tinha, né, não tinha se separado. Isso é muito bacana, né, cara, poder ver as pessoas que você já trabalhou junto, e poder ter uma conexão ainda, né? Conexão não morreu ainda. É a conexão que você tem, por exemplo, com o pessoal do King's X, por exemplo, né, que também é uma das minhas bandas favoritas. Cara, porque desde a época do EMI, que o pessoal fala, cara, porque eu já tinha uma banda, eu fui tocar na minha graduação, que era um trio, e era Drop D, né, que a gente, na época, queria fazer Drop D. Os caras falam, cara, você já escutou King's X? Isso, eu, com 20 anos. e eu falei, não, mas a gente começa a escutar, a galera da Suécia, os amigos, a escola, todo mundo, o mundo inteiro, ah, vamos escutar King's X, não sei o quê. Aí, anos depois, a gente tá no Cruzeiro do Kiss, tocando com o King's X, e os caras ficam fã, cara, adoram a gente, chamam a gente pra tocar com eles. O Ty Table é um guitarrista diferenciado, né, cara? Cara, não tem nada que o cara faça que não é legal e bom, e tocar bem, e tocar, e cantar, aquelas, isso eu acho legal, cara, você poder ser musical com a tua banda, fazer um som legal. E eles não tiveram o sucesso, né, a gente conversa de algumas bandas. É, mas você sabe que grande parte do sucesso que eles não tiveram, cara, foi por preconceito, né, cara? Porque a banda, ela é considerada dentro, é considerada como uma banda gospel de rock, por causa das letras. E o pessoal tem muito preconceito que o Doug é, é homossexual. E os religiosos, os religiosos, os religiosos não toleram isso, cara. Sim, é complicado, mas eu, eu fiquei sabendo disso, cara, tipo em 2015, quando a gente estava tocando aqui, Paulo, é, estava tendo uma, uma jam session, né, com o pessoal do Quiet Riot, eu toquei com, com o Joe e Bella Dawn, a gente fez um som muito legal, é, do Anthrax, ele me liga até hoje, querendo fazer uma banda, vamos fazer uma banda, que ele canta, né, e aí é um grande cara, manda um abraço pra ele, um grande amigo meu também. Vou ligar depois que a gente conversar, vou mandar um abraço pra ele, porque, tem muita, cara, chegar a conhecer esse pessoal, pra mim, é legal demais, assim, né, mas a gente também tem o meu negócio de estar fazendo, de ter minha banda, e poder também tocar com esse pessoal, e depois receber, assim, os caras te respeitarem pelo teu som, isso o mais importante pra mim hoje, é poder. Inclusive, eu quero comentar isso, esses dias, eu estava falando com o Kiko Loureiro no telefone, eu acabei de falar com o Rafael, e o Kiko me disse, cara, eu curti muito o Rafael, estive na casa do Rafael, e queria ter feito mais som com o Rafael, porque eles moravam perto, o Kiko morava em Los Angeles, perto do Dereck Scherrini, e perto do Rafael, e eles, poucas vezes, eu acho que vocês se encontram, pouquíssimas vezes, uma, duas vezes, né? É, pouco, cara, a gente saiu, a gente tomou uma cerveja aqui e ali, eu levei ele pra jogar futebol, falei pra ele, né, vamos jogar um futebolzinho com a galera, com as meninas, pô, com o Ed, tinha menina também, é legal pra caramba, cara. O Rafael, a gente já está chegando no final da nossa entrevista, Rafael, e eu queria, eu queria, te agradecer, pela tua presença, pela tua simpatia, sempre foi muito bacana conversar com você, e eu queria que você falasse pra gente, você está agora só com o Magnético. Então, o Magnético, eu estou trabalhando em, 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 em umas músicas novas, eu vou mixar semana que vem, algumas coisas novas, e, não, cara, eu tenho muita música acústica, sabe? Muita música acústica, assim, só de violão, Regis, sabe? Eu estou sempre escrevendo, tocando, talvez vou fazer um disco acústico, E tem esses discos E tem músicas também novas Mais instrumentais também Que é meio acid guitar Mas as músicas do Magnetic Os novos são super legais Pesado, com melodia É legal demais Poder fazer teu som e orquestrar essa coisa E levar no palco E você está também Nesse momento com o Paul Starr Em Soul Station, correto? Agora tem o disco novo do Paul Que saiu agora, a gente gravou 4 vídeos Um já saiu E é outro projeto que eu estou envolvido Que eu acho demais Eu adoro o Paul Bacana estar tocando com ele Tenho produzido outros artistas e bandas Aqui, porque eu estou com o estúdio Então quando me requerem eu adoro Trabalhar, poder trazer um pouco Da criatividade e um pouco de direção Para as bandas O que está acontecendo? O Paulo conversou outro dia É legal entender o que a gente pode fazer Onde levar as coisas Para todo mundo Estar feliz E entender que é um processo E o processo a gente tem que curtir ele Independente do resultado final É o processo É trabalhar junto Rafa, muito obrigado Por esse papo sensacional Papo de boteco mesmo aqui Paulo, mais uma vez Muito obrigado pela sua presença Quero também agradecer ao Rodrigo Bart Que é o nosso diretor de áudio e vídeo Que é um profissional sensacional Que está sempre colocando as coisas em ordem Para a gente levar essas entrevistas Para você Está bom, Rafa? Obrigado Saúde para você Boa sorte E fala para o povo Stanley Dá uma melhorada na voz dele Está esquisito Está esquisito Obrigado por receber Imagina Meu amigo e minha amiga Tchau, Paulo Aquele abraço Meu amigo e minha amiga Esse foi o papo aqui Com o grande Rafael Moreira Espero que você tenha aprendido Muita coisa A respeito de como funciona A carreira lá fora Que é um negócio Muito diferente Do sonho Do idealismo Que você tem aqui no Brasil Tá bom? Não esquece de fazer a sua inscrição Aqui no canal Que você já sabe como é Que é Eu não vou ensinar Porra nenhuma Adquira o livro do Paulo O Rock All My Dreams Que é um monte de histórias bacanas Um monte de lambança Que ele fez também Que ele também não esconde de nada Que isso que é legal Não é livro chapa branca E a gente se vê Muito em breve Em mais uma Uma entrevista Que na verdade Não é entrevista É um bate-papo de boteco Aqui, tá bom? Então Um abraço E saúde para você Para sua família E para os seus amigos Até mais E para os seus amigos